Procura uma carruagem nova ou usada? Então venha à loja de carruagens do Larry Loco! Ora, cavalos me levem! Tenho a melhor seleção de carruagens deste lado do Rio Grande! Então, o que procura? Espera, espera! Eu sei o que procura! Veja só esta carruagem inteligente! É um belo veículo! Mas onde é que prende os bois? Não prende esta beleza elétrica! Elétrica? Sim, agora senta-se confortável, não é? Ena, isto é qualquer coisa! Isso custa 100 mil dólares! 100 mil? É muito caro! Tentem quando é que estes moleques se passam no século XIX? Ouça, amigo, eu baixo o preço porque gosto de si! O que acha de 999 mil dólares e 99 centimos? Ainda é mais do que eu queria gastar! Oh, estou a ver! Tenho de falar com a patroa, não é? É ela que manda lá em casa, hein? Oh, não! Eu é que mando! Toma lá o dinheiro! Foi um prazer fazer negócio! Ei, mas como é que se liga esta coisa? Não liga! A eletricidade ainda não foi inventada! Oh, devolve-me o dinheiro, sua peste! Lamento, não há reembolso! Oh! Do Palermo! Oregon, 3 mil quilómetros! Chega de perder tempo! Se não vou de carruagem, vou a galopar! Mas em quê? Mais pressa quando... Já chegámos! Estamos no ponto de partida, idiota! Deve ser o pior cavalo da história da humanidade! Como se tu fosses o melhor cavalo do que eu! Podes crer que sou! Toma essa célula! Toma! Agora soube! Vá! Vai, mula! Ya, ya, ya! Vai, mula! Vai, mula! Vai, mula! Ya, mula, vai! Oregon, 40 quilómetros! Oh, não, amigo! Acabei de me lembrar que deixei o forno ligado! Temos de voltar! Voltar? Deves estar maluco, coelho! Só faltam 40 quilómetros! Primeiro a segurança! Boa! Pronto, amigo! Já podemos ir! Coma Oregon!